Qual é a nossa essência? Quem é esse ser verdadeiro, sem tantas influências externas? Sem tanta necessidade de agradar e de modificar a própria vida com base naquilo tudo que os outros precisam que a gente faça? E aí, explorar o que é essa essência exige conhecer nossos valores, que é algo que a gente já fez. E nesse momento, nessa aula, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre vida essencial. É muito fácil a gente cair na cilada de passar a nossa vida apagando incêndios. Você já se sentiu assim? Como se você estivesse sempre com urgências pra resolver, desarmando uma bomba por dia. E a tua vida é isso. Você acorda e pensa, quais são os problemas que eu vou resolver hoje? Quais são os B.O.s do meu negócio que eu vou ter que resolver hoje? Quais são os B.O.s da minha vida que eu vou ter que resolver hoje? E vai lidando com isso e chega no final do dia, você tá estafada muitas vezes. E no outro dia, começa tudo de novo. Se isso acontece com você, eu quero hoje trazer uma reflexão sobre o que seria essa vida essencial. Vida essencial é uma vida onde a gente vive de acordo com o que é realmente essencial pra nós. Quando a gente tem um conhecimento dos nossos valores, é muito mais fácil a gente decidir conforme o que internamente é muito importante pra cada um de nós, que vai ser diferente pra mim do que pra você e pra qualquer outra mulher que tá fazendo esse curso. E a vida essencial nada mais é que uma vida baseada em escolhas que os nossos valores essenciais direcionam. E muitas vezes com coisas que a gente sonha, mas a gente deixa isso pra acontecer lá na frente e fica sempre cuidando da emergência e nunca que vive a vida do jeito que a gente gostaria de viver. É dessa armadilha que eu quero tirar você hoje. Tem um exercício que eu fiz uma vez, que eu trouxe aqui pra você, que ele se chama vida essencial. E quando eu fiz ele, eu fiquei pensando, como é que eu vivo e aturo coisas na minha vida que não são condizentes com aquilo que eu quero? Por que que eu continuo tomando decisões que não são tão boas pra mim, pra pessoa que eu quero me tornar, né? E vou empurrando tudo, porque eu não tinha clareza. E esse exercício vai trazer clareza pra você. Então, agora, você vai pegar um papel, uma caneta, tá? Eu acredito que é muito importante você ter um caderninho desse curso, porque a gente vai ter muitas anotações aqui. Você pode ter vários insights e você anota tudo nesse caderninho pra que você possa retomar ali os exercícios. Eu vou abrir aqui o arquivo onde eu escrevi as perguntas sobre o que é essa vida essencial. E aí eu quero que você pense agora em coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Porque essas respostas, quando a gente fica pensando em o que eu gostaria de fazer na minha vida antes de morrer, a gente chega muito mais próxima da nossa vida essencial, daquilo que a gente considera essencial e muito importante pra nós. Então, pensando nesse raciocínio, o que fazer antes de morrer, eu quero que você responda pra mim uma coisa. Que mudanças você faria na vida que você leva hoje? Se você soubesse que você ia morrer dentro de um período X, que mudanças você faria na vida que você leva hoje? Que coisas você precisa mudar? Você quer mudar? Você escolhe mudar? Outra reflexão. Que profissão você exerceria? Se você soubesse que sua vida é coisas pra você fazer antes de morrer, nossa, até o fim da minha vida eu vou exercer essa profissão aqui. Quem seriam seus amigos e suas amigas? Quem seriam as pessoas que você escolheria manter na sua vida? Ou trazer pra sua vida? Quais experiências você criaria e abraçaria? Que experiências de vida você quer realizar? Antes do fim? Que é um novo recomeço? Mas antes do fim dessa existência como a gente conhece? Quais são as experiências que você gostaria? Quais são as experiências que você abraçaria na sua vida? Outra pergunta. Em que ou no que algo que drena a sua energia positiva você daria um basta? Em quem, no que você daria um basta? Pensando que seja algo que drene a sua energia positiva. É complicado, né? Quando eu respondi essa pergunta, eu lembro muito bem de ter a sensação assim, caramba, eu já sei que isso me drena, por que é que eu me mantenho? Por que é que eu me mantenho aceitando isso na minha vida? No que você daria um basta? Algo que drena a sua energia positiva? Outra pergunta. A que passatempos você se dedicaria? O que você faria? O que e quem faria você dar gargalhadas? Quem são as pessoas divertidas que você tem ao teu lado? Que são pessoas que te elevam? Que trazem alegria pra sua vida? Ou coisas que te elevam e que trazem alegria e gargalhadas pra sua vida? O que e quem faria você dar gargalhadas? Outra pergunta. Com quem você faria as pazes? Quais são as pessoas que talvez você tenha se afastado e que você gostaria de fazer as pazes antes do fim? Se fosse possível, pra onde você viajaria? Quais são os lugares que você gostaria de conhecer? E aí, eu te faço um desafio prático, tá? Qual decisão você decide tomar dentro dos próximos sete dias pra começar a colocar em prática as percepções que você teve ali? A realização dos desejos que você teve clareza respondendo essas perguntas? Porque se a gente já sabe quais são as coisas essenciais que a gente quer fazer pra nossa vida A gente não faz porque a gente tem a ilusão de que temos todo o tempo do mundo E a gente passa muito tempo da nossa vida vivendo de uma forma que não é a forma essencial pra nós Mas a gente permite porque a gente não tá valorizando o nosso tempo E o que eu quero trazer pra você é que o poder, o desenvolvimento desse poder interno Ele vem muito de você entender que você pode Principalmente que pode fazer as escolhas da sua vida Que você não precisa direcionar a sua vida apenas com base no que os outros querem ou esperam de você Que você pode fazer as suas escolhas e assumir as responsabilidades por essas escolhas Quando a gente reconheceu nossos valores na aula passada e tem eles claros na nossa frente Quando a gente faz esse exercício do que fazer antes de morrer E a gente descobre que vida essencial é essa A gente já sabe o que a gente quer A gente já sabe onde a gente quer chegar com a nossa vida Pelo menos por agora Uma pessoa que somos agora Não faz sentido só ter essa informação Guardar no seu caderninho aí O que faz sentido é você pensar Qual é a decisão que você precisa tomar na sua vida Dentro dos próximos sete dias Pra viver de acordo com a tua vida essencial Pelo menos em uma das áreas que você respondeu Fazer pelo menos uma das coisas De acordo com a sua vida essencial E eu quero que você fique à vontade pra compartilhar comigo Qual é essa decisão O que você descobriu sobre você? Você seguiria a mesma profissão? Você viveria do mesmo jeito? Quais são as mudanças que você promoveria pra viver sua vida essencial? O poder próprio Esse domínio Próprio Que não é um domínio de se sobrepor Mas é de dominar principalmente o conhecimento sobre você mesma Vai te levar muito longe Quanto mais você sabe sobre si mesma Mais você vai se sentir conectada Viva Desperta No caminho Direcionada E menos você vai se sentir perdida Se deixando levar E vai chegar um momento na sua vida Sem nem você saber como é que você chegou ali Extremamente insatisfeita A clareza Ela traz ação A possibilidade de ação Sem clareza Sua ação fica desconexa Com clareza Você tem uma ação mais objetiva e certeira Agora você já sabe O que você tem que mudar na sua vida Eu quero que você compartilhe aqui comigo Qualquer dúvida Ou insight que você tenha Vai ser um grande prazer Que você coloque aqui E eu vou vir aqui responder pra você Tá bom? Tchau Tchau Tchau